Zbigniew Kézimierz Boniek, é um ex-futebolista polonês. Foi o mais conhecido astro de sua geração no futebol da Polônia, sobressaindo-se internacionalmente entre seus também celebrados contemporâneos Grzegorz Lato, Kézimierz Dina, Wlodz Lovesmuda e Andrzej Zarmacz, dentre outros. A badalação justificava-se, dono de grande visão de jogo, Boniek, uma das estrelas de uma das épocas mais brilhantes da Juventus, tinha um ritmo explosivo e realizava dribles cerebrais, além de marcar seus gols. Continuou de certa forma no desporto após a reforma, tornando-se diretor de empresa especializada na negociação de direitos de transmissão de eventos esportivos. Iniciou a carreira em 75, no Wlodz Lovesmuda, fazendo sua estreia pela seleção nacional já no ano seguinte. Conseguiria seus melhores resultados no clube após uma boa participação no Mundial de 78, o Wlodz, um time médio do futebol polonês, emendou dois vice-campeonatos em 79 e 80 e chegou aos títulos do campeonato polonês em 81 e 82. Após um destaque ainda maior no Mundial de 82, seu segundo Mundial, foi vendido para a Juventus. A transferência em 1,8 milhões de dólares, permitida em razão da abertura política vivida pela Polônia no início da década de 80, foi a mais cara negociação de um jogador polonês até então. A nova equipe já lhe conhecia bem antes do Mundial, na taça UEFA de 80-81, Boniek e o Wlodz haviam eliminado o clube italiano em Turim, nos 16 avos de final, e os poloneses só foram eliminados pelos futuro campeão Ipsuistão. Dono de uma enorme explosão física dotado de força e muita velocidade, tornou-se versátil em posições no campo pelo talento de grande habilidade de dribles e finalização perfeitas com ambas as pernas. Ainda em 82, Boniek, que chegou ao novo clube juntamente com o francês Michel Platini, ficou em terceiro na bola de ouro da France Football, atrás apenas de Paolo Rossi e do francês Alain Giresse. Na primeira temporada, conquistou uma taça de Itália, mas a Juve perdeu os títulos mais importantes, a Série A para a Roma e a final da Liga dos Campeões da UEFA, no que seria o primeiro título da Juventus no mais importante torneio interclubes europeu, para o Hamburgo. Curiosamente, Boniek e os italianos chegaram à final após um reencontro com a ex-equipe do polonês, o Wils e o Lodz, nas semifinais. Boniek triunfaria na segunda temporada, conseguiu o Scudetto e a Recopa Europeia, em que ele, após ter reencontrado outros poloneses, marcou o gol da vitória sobre o Porto na decisão, no que foi a maior conquista internacional dos juventinos até então. Ele também marcou os dois gols nos 2 a 0 sobre o Liverpool, campeão da Copa dos Campeões, na Supercopa Europeia. A temporada que se seguiu viu a Vecchia se ignora focar-se no inédito título da Copa dos Campeões. E ele finalmente veio, com participação determinante de Boniek, que sofreu o pênalti que originaria o único gol na decisão, também contra o Liverpool. A conquista foi seu ápice no clube, mas também a sua despedida. Ao fim da temporada 84-85, Boniek acertou sua transferência para a Roma. Foi por 2,5 milhões para o clube da capital, que acabava de despedir-se de Falcão. Em uma equipe tradicional mas não tão forte, teve o mérito de liderá-la na conquista da Copa de 86, fazendo os romanistas esquecerem-se um pouco do antigo rei de Roma até 88, quando parou de jogar. Daí surgiu a homenagem que os de Aloró se fizeram a Boniek, diziam que, em Roma, dois poloneses mandavam, ele e o Papa João Paulo II. Debutou pela Polônia em 76, já no ano seguinte à sua estreia pelo Wydzel. Os poloneses haviam conseguido um desempenho histórico na Copa de 74, voltando a um mundial 36 anos depois da primeira, e única, participação e obtido um terceiro lugar, em vitória contra o Brasil. O selecionado manteve tal base para a Copa de 78, para a qual Boniek foi como um garoto em meio a veteranos já consagrados nacionalmente. Posteriormente, a equipe quase classificou-se para a sua primeira Eurocopa, perdendo lugar na Euro 80 por um ponto a menos em relação aos então BBC campeões do mundo Países Baixos. Sua explosão viria no mundial seguinte, o da Espanha, onde marcou quatro vezes, sendo três na segunda fase de grupos, contra a Bélgica, todos tidos como sublimes. Os três gols seriam fundamentais para a classificação polonesa, eles foram a última rodada desta segunda fase precisando de apenas um empate contra a União Soviética, que venceram os belgas por apenas 1 a 0. O empate sem gols entre poloneses e soviéticos credenciou a Polônia para as semifinais, onde teriam pela frente a surpreendente Itália. Paolo Rossi, futuro colega de Boniek na Juventus, fez os dois gols da vitória adversária. Boniek fez falta, não pôde participar da partida, suspenso após ter sido expulso contra a União Soviética. Os poloneses se satisfizeram com o bronze, novamente conquistado após oito anos, vencido contra a forte seleção francesa. Na Copa de 86, Boniek já não foi tão bem quanto no anterior, não marcando gols e tendo atuações discretas em função do mau estado de seus joelhos. A Polônia, ainda assim, avançou às oitavas, onde foi eliminada pelo Brasil. Ele fez seu último jogo por seu país em 88, a seleção, que também não havia conseguido vaga na Euro 84, também já estava de fora da Euro daquele ano. Boniek começou na nova função em 90, no Letty, treinando outras equipes pequenas italianos até 96. Voltou a comandar uma equipe em 2002, desta vez a seleção polonesa, onde assumiu em julho após o fiasco do selecionado na Copa do Mundo de 2002. Entretanto, decidiu sair ainda naquele ano, em dezembro. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores jogadores da história da Polônia, seguem algumas de suas conquistas individuais. Ballon d'Or, terceiro lugar em 82. Seleção All-Star da Copa do Mundo da FIFA, 82. FIFA 100, 2004. Prêmio Golden Foot Legends, 2009. Ball da Fama do Futebol Italiano, 2019. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. e ativar ch nächsten. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações. Tivem seleção de novos vídeos.